Tô bonito, eu fazendo as coisas ali, lavando casa, lavando louça, fazendo as coisas ali e tô aí. Tu acha que eu sou teu empregado? Tu acha mesmo? Tu acha que eu sou um banana, um pau mandado? Você é comigo? É não, meu amor. Foi o meu amigo Mineiro que falou pra esposa dele. Eu disse pra ele, não fala assim com sua esposa não, que vai se calar com carinho. Não se trate com a mulher desse jeito, mulher tem que ser tratada com carinho. Por um momento eu achei que era comigo, não acredita? Jamais, jamais eu vou falar isso pra você, jamais. Sabe por quê? Eu não tenho essa coragem. Se eu fosse a mulher dele, sabe o que eu fazia? Pegava essa mão assim. Eu sei, meu amor, eu sei, mas não precisa de violência não. Porque é obrigação dele fazer as coisas ali também. Inclusive, você tá passando pouco tempo mais lá na I, você tem que passar mais tempo se não der essa bicicleta mais lá, não você tá precisando. Você tá me chamando? Tá. Tão me chamando de gol. Não, não eu tô querendo dizer isso não, você tem que malhar mesmo. Jamais eu vou chegar a dizer que você tá aviçando em cima dessa bicicleta, que você não tá fazendo isso. Eu tô fazendo o quê? Jamais eu vou chegar a dizer que você tá aviçando em cima dessa bicicleta. Eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo o quê? Tá fofim fechada, meu amor. Tá fofim fechada. Meu amor, tá bom, tá bom, tá bom? É só fofim fechada. Obrigado.